Lá vem a senhora pulga com sua saia de balão Dando o braço ao percebejo na entrada do salão A pulga mora em cima, percebejo mora ao lado O piolho pequenininho também tem no seu telhado A pulga toca só, percebejo o violão O piolho pequenininho também toca rabotão Retorce, retorce, procuro mas não vejo Eu não sei se era a pulga ou se era o percebejo A pulga e o percebejo fizeram a combinação Vou fazer uma serenata debaixo do meu colchão Retorce, retorce, procuro mas não vejo Eu não sei se era a pulga ou se era o percebejo Lá vem a senhora pulga com sua saia de balão Dando o braço ao percebejo